Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje, para o encontro do grupo de estudos Artes Manuais e Gênero. Artes Manuais e Gênero faz parte das quatro ações do ativismo delicado que estamos fazendo. Artes Manuais e Gênero, esse grupo de estudos, tem da filosófica conversas por uma estética da vida viva. Vida Beguine, a fiação como modo de existir artífice e o valor do feito à mão, a questão do preço na artesania. Também um grupo de estudos. As três ações, Artes Manuais, Penda Filosófica e o Valor do Feito à Mão, estão aqui no YouTube. E Vida Beguine está lá no Hotmart, um curso de introdução à fiação artesanal que fala também da vida dessas mulheres seres medievas que não separavam nada, era tudo junto, pensamento integral, a vida com a gente dentro. Olha lá, a matéria pesa, é preciso corpo para lidar com o material. E essa questão do corpo hoje vai ser central no nosso encontro. A ideia inicial desse grupo de estudos, ela começa lá em 2018, eu criei oito campos de estudo para ampliar a minha pesquisa em artes manuais, que eu tive na tese, mas para deixar com um ar mais premente, de modo político, antropológico, ontológico. E as questões de gênero, elas são transversais na minha tese. Por isso, eu agora estou olhando de frente como é que a gente lida com as artes manuais e gênero. Por quê? Porque a minha experiência, e hoje, nesse encontro, vocês vão ver isso mais de perto, e na minha tese, eu me dediquei a cartografar os fluxos. Então, claro, que as questões de forma e estrutura, elas ficaram em segundo plano. É por isso que agora estou dedicando a esses outros lugares de estudo. Além disso, claro, que o modo de ver as artes manuais, que está mudando demais, era muito preconceituoso na academia. Tanto na academia, porque era uma coisa de mulher, as artes manuais, de mulherzinha. Descuto isso lá na tese, o lugar da mulherzinha do pano de prato. Como nos feminismos. Por quê? Porque algumas ondas do feminismo sempre quiseram, digamos assim, romper com a opressão e com a relação, digamos, naturalizada da mulher com a casa. Mas aí, as artes da casa estão aonde? Dentro da casa, não é? Então, alguns feminismos quiseram romper também com as artes da casa. Mas é outra coisa que está mudando. Tanto que a gente está aqui, na academia, discutindo artes manuais. E a necessidade? A necessidade de atualização dos nossos planos de curso. Esses grupos já fizeram uma reforma linda no plano de curso, por exemplo, da pós-graduação artes manuais para educação, que está com... Aliás, nossos pós estão com o processo seletivo sempre aberto. Turmas lindas, poderosas. E a pós-graduação artes manuais para educação, foi todo o plano de curso, todo transformado por esses campos de estudo. Uma vontade, claro, fazer do conhecimento mais potente dos afetos. E fazer ver as potências da casa junto aos movimentos feministas e as questões de gênero. Acho isso muito importante, tanto para produzir subjetivação como des-subjetivação. Uma companhia. Ah, estão aqui comigo as queridas. Célia Letícia Gouveia Colé. A Célia é verdadeira, mãe do Jerônimo. Filha da Heloísa e neta da Célia e da Letícia. Contadora de histórias, professora de antropologia da educação na Universidade Federal de Fluminense, no Rio de Janeiro. Doutora em antropologia social pelo Museu Nacional, lá no Rio, o FRJ. Viva a Universidade Pública! Especialista em terapia através do movimento da Faculdade Angel Viana. coordenadora do projeto de pesquisa Antropologia e Educação Entricorporal. Do projeto de extensão Experimentações e Antropologia Arte Entricorporalidade e Educação. E do projeto Na Borda. E está conosco também Gabriela Drosina Frones Pariosian. Ela é, faz parte do colegiado da coordenação pedagógica da pós-graduação Artes Manuais para Educação. A Gabriela é educadora feminista, guardiã dos saberes da casa e especialista em Artes Manuais para Educação. Tem se dedicado a pesquisar narrativas múltiplas de formas de vidas, livre de opressão para com todos os seres do planeta. Nos dias em que o capitalismo ganha, borda, tricota, pinta, cozinha. E, claro, Isabela Maria Albuquerque do Santos Carneiro. A Isabela é costureira bordadeira e licenciada em Ciências Sociais e Arte Educadora. Trabalha com crianças e é monitora do curso de formação clínica em terapia psicoexpressiva na Casa da Esquina, lá no Grajaú, no Rio de Janeiro. Professora convidada na disciplina Antropologia Através do Bordado, na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Eita, Universidade Porreta, adoro! Já dei palestra lá, já fiz muitas atividades por lá. A partir da monografia O Avesso do Bordado, da Arte Doméstica, a Universidade Pública pesquisa gênero e bordado, com um olhar voltado para a política e saberes do corpo. Um estudo. Vamos estudar? Grupo de estudo, estuda mesmo! A gente já passou pela terra, pela necessidade, pela materialidade, pela casa, e hoje é corpo, corpo! E no nosso último encontro... Ah, está acabando! Mês que vem, setembro! Tempo! Olha o corpo aí, gente! Eu escolhi essa foto propositalmente para a gente pensar que o corpo nunca é destacado do ambiente, das outras pessoas, das máquinas. O corpo é relacional. O corpo, digamos assim, é resto de relação. Vamos chamar nossas queridas. Minhas queridas, como chegam? Tudo bem aí? Tudo bem! Tudo bem! Oi, gente! Vamos, então, passar a voz para a nossa querida Célia. Célia, eu vou colocar você aqui, te aumentar, para te ouvir. Então, gente, corpo... Essa tríade, né? Artes manuais, corpo e gênero, né? Me parece que é uma... Eu senti, assim, como um enxugamento dos outros encontros, né? Como se todos os outros encontros atravessassem. Interessante como é que a gente foi organizando, porque acabou canalizando para isso. E eu falei, o que eu vou falar de novo? Porque todos os lados que eu já entrava pelo corpo, parece que, mais ou menos, eu já tinha tratado. Então, eu falei, não, vamos tratar exatamente dessa junção, né? Do que acontece quando essas três questões se juntam, né? E aí, eu quero partir de uma questão muito importante na antropologia atual, né? Que é essa... Uma crítica à nossa ontologia, né? A ontologia naturalista que a gente vive, né? Que é base da sociedade capitalista, da sociedade moderna. E essa nossa ontologia, ela é baseada... Não vou tratar disso, assim, que são questões que são tratadas por vários autores, né? Roy Wagner, Eduardo Viveiro de Castro, Marisol de la Cádena, vários, né? Enfim, é uma questão muito presente hoje em dia, acho que em várias disciplinas, na filosofia também. Que é essa nossa forma de estar no mundo e de pensar através da separação entre natureza e cultura. Essa forma que a gente parece que é natural, né? Parece que a natureza é a natureza e a cultura é a cultura e a cultura se faz sobre a natureza. A natureza é o dado, a cultura é o construído. E assim vamos e todo mundo vive assim e assim é a forma natural de se viver, né? Se a gente começa a contestar isso a partir de conhecimento de outros povos, por exemplo, povos indígenas que não partem desse pressuposto, né? De que existe essa separação de natureza e cultura. Aliás, que existem esses nomes, né? Não tem nem tradução para nome natureza, nem nome cultura. E muito menos esse rompimento entre essas... Esse rompimento que foi criado, né? Por que os outros povos não partem desses princípios? Porque isso não foi criado, né? Você tem toda uma criação que a gente vai estudar a partir de Platão, lá, a separação de corpo e alma, Descartes, né? Toda essa preparação do cristianismo, esse fundamento da sociedade moderna, capitalista, né? Em que foi fundamental ter essa invenção, não vou nem dizer a separação da natureza e da cultura, mas a invenção da natureza e, consequentemente, da cultura, né? É como algo separado, né? Essa separação como fundamento de uma forma de estar no mundo, de pensar, de agir, que permite que a natureza seja algo passivo, algo a ser dominado pelo homem, que é que tem a cultura, né? E aí a gente pode fazer outras conexões também, que é os povos não ocidentais, que são povos com... Desculpa que eu distraí, que tocou o telefone aqui. Povos, mas que a gente coloca no lugar da natureza, né? As mulheres também são colocadas no lugar da natureza, né? E os homens são colocados no colo da cultura, né? Então, toda a dominação, muita da dominação que a gente vive, é baseado nessa dominação, nesse paradigma dessa dominação da cultura sobre a natureza, né? Então, eu vou partir disso, né? O nosso pensamento também, o pensamento representacional, ele está ligado a isso, né? Que é sempre uma ideia de que há algo que é natural ou algo dado a ser representado por uma ideia, né? Por uma palavra, enfim, pela própria cultura, né? Então, essa ideia... E a gente tem esse mecanismo, né? O nosso pensamento funciona por representação. Esse pensamento que é extensivo, com o que a gente chamaria de natureza, né? Que até fica difícil da gente falar, né? Mas esse pensamento com o mundo, né? Esse pensamento que... Com o dentro e o fora, né? Essa não interiorização, porque a criação da natureza e cultura também cria essa figura que o Descartes vai criar também, né? Que é esse eu, né? Esse interior separado do exterior, né? Eu acho tudo isso muito... Jogando aqui, né? Rapidamente, mas muito importante para a gente chegar no corpo, no gênero e nas artes manuais também, né? O gênero, né? Tratando da questão do gênero, eu trago aqui... Ah, a taxa que está aqui no computador, eu vou ver como é que eu vou fazer para ler. Eu queria ler um pedaço, não sei se eu estou com medo de ler sem sair da tela, mas o que eu vou conseguir. Do Paul Preciado, né? Que é a Beatriz Preciado, né? Que ele vai trazer, né? Uma ideia, assim, radical de ruptura ruptura desse corpo sexuado, né? Que seria essa ideia de corpo... Um corpo ainda, uma ideia de um corpo natural, biológico, em cima do qual há uma culturalização, há uma sexualização, há uma generificação, né? Então, ele vai trazer essa ruptura radical. Não, até o que a gente chama de biologia também está sendo sempre construído, né? Não dá mais para partir dessa ideia de separação entre natureza e cultura, nem na formação de gênero, né? Até a teoria da Judith Butler sobre a performatividade, né? Me parece que ele ainda coloca como alguma coisa, tem algum resquício ainda de alguma ideia que a performance ainda é alguma coisa cultural sobre o natural, né? E ele radicaliza falando não, o gênero é... Não há um corpo natural sobre o qual o gênero se aplica, né? Então, o corpo, a ação do corpo e a ação sobre o corpo é uma mesma coisa. Vou ler um pedacinho que eu acho que pode ajudar a gente aqui, né? O povo preciado vai falar. É hora de deixar de estudar e de escrever o sexo como parte da história natural das sociedades humanas. A história da humanidade, entre aspas, né? Se beneficiaria se fosse rebatizada como história das tecnologias, sendo o sexo e o gênero dispositivos inscritos em um sistema tecnológico complexo. Essa história das tecnologias mostra que, entre aspas, né? A natureza humana não é, senão, um efeito de negociação permanente das fronteiras entre humano e animal, corpo e máquina. Aí ele cita a dona Harway. Mas também entre órgão e plástico. E outra citação dele que eu acho que pode ser interessante aqui pra gente. O gênero não é simplesmente performativo, isto é, um efeito das práticas culturais, linguísticas e discursivas, como desejaria Judith Butler. O gênero é, antes de tudo, do prostético, ou seja, não se dá senão na materialidade dos corpos. É puramente construído e, ao mesmo tempo, inteiramente orgânico. Foge das falsas dicotomias metafísicas entre o corpo e a alma, a forma e a matéria. Então, me parece que, assim, o Poupreciado traz essa questão muito radicalmente, né? dessa não separação entre natureza e cultura e como que a gente vê o nosso corpo, né? Como é que a gente trata a corporeidade a partir dessa difícil rearranjo do nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é muito baseado nessa divisão, né? Ele é formatado dentro dessa separação. Então, esse exercício de sair, de pensar que pode haver um pensamento que não seja esse pensamento nesses polos de natureza e cultura, né? De representação e mundo. Me parece ser muito importante para a gente tratar dessa nossa questão de hoje, que é essa relação, né? Do gênero, as artes manuais e o corpo, né? Por que as artes manuais, né? Porque a arte manual, ela é o quê? Uma ação sobre o mundo, sobre si, né? E constrói o externo e o interno ao mesmo tempo. Então, a arte manual, ela é relação. Ela é pura relação com o mundo, né? Então, se a gente coloca isso numa outra perspectiva, né? De que numa continuidade com o mundo e não com o rompimento, ela... A gente pode ver como a arte manual, ela é o tempo inteiro construtora de gênero e de corpo, né? E de gênero, por que de corpo, né? E de corpo, por que é de gênero, né? Enfim, o gênero ou não gênero, né? Enfim, possibilidades dentro de várias arrumações. E o gênero, né? A ideia de gênero passa pela ideia de produção de corpos também, né? Ou a ideia de não produção de gênero também passa por uma ideia de abertura de produção de corpos, né? Então, para concluir, eu diria que o corpo, ele articula o gênero e as artes manuais, né? Ele faz essa articulação. É isso, assim, que eu teria para já colocar aqui para a nossa conversa de hoje. Foi voando. O caminho, né? É interessante que a gente conversa pouco, né? Mas o caminho que a gente vai trilhando ele vai seguindo parece pelo menos um rumo, né? Muito bem. Isabela, você quer agora, meu bem? É Isabela ou Gabriel? Eu já não sei mais. Eu, geralmente sou eu. Ah, então vou te colocar aqui e ampliar o seu rosto. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, né? Esse assunto, né? De corpo é muito polêmico. Eu acho muito polêmico. Eu gosto muito. E, assim, quando a gente me deparei com esse tema agora, né? Que a gente fica nessa, né? Então, vários temas e aí vai se focando mais cada mês. E aí, quando eu vi caraca, chegou no corpo, né? O que eu vou falar desse corpo, né? Porque eu já pensei logo que corpo que estamos falando porque todo o nosso caminho ele perpassa o corpo de alguma maneira. Eu acho que no último encontro eu falei bastante sobre um corpo que é invisibilizado e marginalizado dentro dessas artes manuais, né? E agora, quando eu pensei em o que é que falar sobre corpo e sobre essas artes manuais, eu pensei que as artes manuais elas têm gênero. O gênero é muito muito explícito, né? Que a maior parte do tempo é o gênero feminino. Não querendo também criar uma... Feminino e masculino e uma coisa assim, né? Ainda mais depois da fala da Célia. mas eu venho percebido, né? Venho percebido não, né? Todos nós, acho que percebemos que uma grande parte das artes manuais tem essa característica de serem mulheres e enfim, né? E aí eu fiquei pensando o que acaba que tem muito a ver com o meu projeto de monografia inevitavelmente também sobre como essas artes manuais também são desvalorizadas desvalorizadas por terem por ter esse corpo feminino na linha de frente então a gente sofre essa invisibilidade dos nossos corpos e essas artes manuais são desvalorizadas mas na verdade na verdade estou situando aqui para poder chegar em um texto que quando me veio o corpo ele também me veio de cara e aí eu queria falar um pouco dele que é um texto que eu não sei falar exatamente o título mas eu vou colocar aqui mas a tradução dele é o que é transformado pelas pontas das nossas mãos que é da Nelly Barbosa Duarte Dollis que é uma que ela é da antropologia da OCRJ da POS na verdade acho que ela já terminou o doutorado e que a tese dela é falar sobre os marubos que é o clã dela lá no sudoeste do Amazonas e aí ela fala muito sobre essas mulheres marubo e sobre como existe uma valorização desses conhecimentos das mãos como ela chama os marubos da como é que é o clã do pano algo assim que eles usam a linguagem do pano e que ela fala sobre esse saber fazer e como todo o nosso conhecimento ele não é um conhecimento só interiorizado como a Félia já acabou de falar ele é uma coisa que é um saber fazer completo tem um corpo inteiro ali então não dá pra gente dizer que ah vou fazer um crochê só com a minha cabeça não você usa a sua mão é um conhecimento do seu corpo também e que a partir também desse pensamento que a gente tem muito ocidentalizado muito muito dessa dicotomia de corpo e mente esse corpo acaba sendo completamente esquecido e aí passando só um pouco por isso e como ela também fala na história dela que existe uma valorização tão grande desse conhecimento do corpo que pra aprender a fazer as artes manuais lá dentro você tem que valorizar essas artes você tem que se demonstrar interessado você tem que se demonstrar com uma paciência pra fazer pra aprender essa habilidade e aí depois de passar pela pela Nelly eu pensei muito sobre uma tese que eu assisti recentemente na verdade uma dissertação que foi da Laura e a eu queria muito ter aqui pra mostrar assim alguma coisa mas eu vou pedir pra ela mandar e a Laura fez uma pesquisa de Alagoas terra da minha família inclusive e ela fala sobre as práticas de resistência de mulheres idosas na educação de jovens adultos e nesse caminho da Laura da pesquisa dela ela mencionou muito sobre as pedagogias clandestinas e as mulheres bordadeiras e sobre como nesse interior de Alagoas as mulheres bordadeiras principalmente elas falavam sobre como você tem um lugar que valoriza essas artes manuais que as pessoas não valorizam no mundo afora digamos assim as pessoas não valorizam esse conhecimento e como muitas vezes essas mulheres que estavam muito no interior elas não iam estudar na escola formalmente porque elas estavam trabalhando e elas estavam bordando e vendendo esses bordados e vivendo disso então tem todo um processo de como elas são desvalorizadas por muitas vezes serem analfabetas mas como elas também têm um conhecimento riquíssimo que é dessas artes manuais que vão sendo passadas de avó para neta de mãe para filha que é a mesma coisa também que a Nelly fala nesse texto dela sobre como esses conhecimentos manuais eles são passados entre família e entre mulheres dessa família e que a maioria das pessoas por ter toda essa questão do corpo ser invisibilizado sobre serem mulheres e por ser um conhecimento muito voltado para o corpo e essa manualidade as pessoas não valorizam esse conhecimento e aí nesse caso do projeto da Laura quando ela fala sobre essas mulheres bordadeiras ela está falando para valorizar esse conhecimento e perceber que na verdade elas são riquíssimas elas têm uma educação sim não é só educação formal que é educação e que o que elas sabem na verdade não é ensinado que nem é ensinado nessa ideia de escolaridade e tudo mais não desvalorizando também essa educação formal mas enxergando também que existe uma pedagogia uma prática que tem uma necessidade de ser ser visível e eu fiquei pensando muito sobre isso assim passando assim também um pouco mais rápido mas sobre como os dois textos e como o que a gente está falando aqui tem tudo a ver com o fato de ser um corpo um corpo invisibilizado um corpo que não é falado e que existe uma necessidade assim de a gente enxergar esse conhecimento das artes manuais e que muitas vezes essa falta de valorização se dá porque o corpo que fala muitas vezes esse corpo que é o corpo feminino no caso da Nelly é o corpo da mulher indígena quando a Laura também falou no projeto dela é um corpo de uma mulher idosa que tem muito conhecimento mas que por não ter um conhecimento formal não é valorizado e é deixado de lado socialmente e isso muitas vezes acontece dentro das artes manuais então queria falar um pouco sobre isso mas acho que a gente pode falar mais na discussão obrigada a Gabriela caiu então eu vou antecipar minha fala né então quero começar eu fiz um caminho sabe fiz um caminho deixa eu mudar de lado aqui então eu fiz um caminho é muito pessoal dentro de um incômodo por quê? porque a questão do corpo das dicotomias a questão da ontologia né do modo como como a Célia trouxe a questão da valorização do modo que a Isabela trouxe essas questões são questões digamos assim centrais no meu trabalho né e aí eu já trouxe várias vezes a questão do gênero porque que a gente está aqui e no corpo se instala digamos assim de modo muito claro é porque que meu trabalho é lateral a questão de gênero e aí eu tenho que me ver com isso toda vez que aparece essa palavra né e aí eu vou eu vou Eu vou começar com esse caminho que eu trilhei meio errático, mas eu queria também trazer nessa minha fala um momento histórico para mim, que foi o dia em que eu percebi que a minha noção de corpo não era de mulher. E aí eu acho que isso é um momento histórico para mim que eu fui resgatar, demorei tanto tempo para procurar isso, porque são 1.300, 1.500 agora vídeos que eu tenho. Eu fui lá tentar achar, porque não... E aí encontrei. Muito bem, então eu vou passar aqui para a gente ver. Vou começar, até vou colocar assim, porque como eu fiz uma recolha muito grande de fotos, eu resolvi fazer essa capa. Sabe? Essa capa do nosso encontro-corpo, desse nosso... E eu resolvi por essa capa e fiquei pensando muito, por quê? Sei que as capas demoram para chegar e quando chegam, elas vêm povoadas, digamos, de questionamentos. E aí eu vou trazê-la de volta, mas fiquei pensando muito nisso. E aí resolvi fazer uma recolha de fotos com a temática corpo, de fotos que eu acesso elas. Então eu vou trazer um pouco essas fotos para a gente pensar um pouco isso primeiro. Primeiro ato, digamos, que eu vou ter na minha apresentação. Com essa temática corpo. Vim pensando nisso. Sabe? Vim pensando. Que corpo é esse, né? A Isabela traz. Que corpo? Essa é a minha pergunta. Que corpo? Que corpo é esse? Fiquei pensando muito, sabe? Nesse corpo. Essas fotos... Eu sou, eu gosto muito, eu sou muito do olhar, do pegar, né? Então eu fui pensando muito nesse corpo, perguntando para mim, que corpo é esse? Eu fui olhando para essas fotos, em busca desse corpo. Sabe? E até assim, merecia uma análise, sabe? Porque eu fui buscando algo. E a metodologia que eu usei para buscar esse corpo tem muito a ver com o que a Célia falou. Né? Dessa continuidade. Né? Então assim, eu fui indo. Eu fui indo. Ora essa continuidade, ela se dá com outros corpos. Ora essa continuidade se dá com outras forças. Produção de formas. E... Pensando nesse corpo, sabe? Nesse corpo afetado. Fruto desse afetamento. Produtor desse afetamento. Até assim... Fiquei pensando nessas forças. Porque as minhas alunas... Porque é tão difícil falar dessas questões, né? As minhas alunas quase sempre falam... Ai, as forças me atravessam. E aí... Quando eu falo as forças me atravessam, né? Mesmo que eu esteja considerando as forças, o afetamento e tal... Eu ainda estou numa dicotomia, sujeito, objeto, eu, mundo. É... O atravessamento das forças é que lhe gera. Né? Nesse... É difícil a gente transformar isso. É o atravessamento das forças... Que nos produz. Nessa visão mais monista, né? Que Célia falou na fala dela... Tem muito isso. Pensar, também, na materialidade desse corpo. A própria materialidade desse corpo... Desse corpo... É o atravessamento das forças. E essas forças, elas são orgânicas... Elas são... Elas são... Elas são... Os elementos... Elas são sociais... Elas são... Elas são... Elas são forças que se atravessam... Que produzem. E essas forças... Elas... Elas estão o tempo todo atuando. O tempo todo... Atuando. Eu queria essa mescla Parece que tudo que eu queria trazer Nessas imagens Era justamente isso Essa relação com o mundo Esse corpo relacional Que é o corpo Que eu Trago na tese E esse corpo Ele tem uma coisa Que a Célia falou agora Nessa invenção Essa invenção De gênero Dessa oncologia Que cria Essa dicotomia Essa dicotomia histórica Então eu fiquei E fiquei nesse lugar Como é que a gente Se atravessa Nesse lugar E aí pra finalizar A minha parte Eu trouxe Um momento histórico Quando eu percebi Que o corpo Que habita O meu trabalho É um corpo Que eu não tenho certeza dele Então eu vou trazer um vídeo aqui Hoje a linha É ir no meu corpo E aí Eu fiz um desafio Tive um desafio muito grande Por quê? Porque Eu trabalho A minha linha de pesquisa Ela está vinculada Com uma certa noção De corpo E aí eu fui Falar como que eu vou falar Sobre o corpo Sem meus autores Com autores Porque eu Eu fiz um levantamento Todos os meus autores De base Do conceito de corpo Eram homens E eu estou nesse desafio De falar A partir De autores De referência Mulheres E aí eu falei Gente como é que eu vou fazer isso Comecei a mexer 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 E aí Aconteceu Que uma pilha Se deu Vou começar Com esse livro Que eu falei ontem Pra vocês Que é da Tereza E aí Ela Vou começar Com uma epígrafe Que eu chamei De epígrafe De sonho Ontem eu fiz ela Pra vocês E ela diz Estou querendo O possível Mas aí Pra contrapor A epígrafe Dela Eu trouxe Esse livro Que diz Que eu chamei De Uma epígrafe Real É no possível Que está O problema Então Comecei a dar Uma Comecei a dar Uma 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 Cutucada Nessa questão Da mulher Fui parar Num lugar Muito Muito Forte Inclusive Pensando Que o conceito De corpo Que eu tenho Que é aquela coisa De corpo Sem órgãos Aquela coisa De Artaud De Spinoza Deleuze Eu trouxe Eu trouxe Um alerta Um alerta Aqui na Tereza Mesmo Que diz assim A gente não Fica doente De uma hora Pra outra Às vezes Né gente A gente Vai pouco a pouco Se deixando Ficar doente Donde Donde a necessidade Diz Diz a Tereza Beterra De tomar Consciência Do próprio Corpo Enquanto Ele ainda Está relativamente Sadio Então É mais um Um alerta Pra gente Nisso que a gente Está fazendo Cuidando Mexendo Com as ervas Não é? Muito bem E aí Pra não esquecer Né? Lembrando Aqui Da Laura O corpo É o espírito Agora Não é? Não está Num passado Distante O espírito Nem num outro lugar É aqui Que ele está É junto Da gente A gente É o espírito Muito bem Olha só Gente Vamos começar Então A trazer A coisa Para uma potência Um pouco Mais complexa Eu fui Na Eu fui Na Na Maria Gabriela Lançol Num livro Que eu não tenho Ele está Eu tenho Um pedaço Dele Coloquei Lá no site Já Eu tenho Um pedaço Que a editora Círio Alvin Disponibilizou 17 páginas Eu tenho isso Vou providenciar Qualquer dia Para comprar É o livro Das horas 5 E eu peguei Eu peguei um trecho Que me remeteu A uma questão Da mulher E da aparência Porque a gente Está falando Dessas coisas De flores A gente está falando Dessa coisa De corpo E eu quando Comecei a pesquisar Corpo Nas minhas autoras Que eu tinha aqui Eu reparei Que esse corpo É muito mais Solidificado Do que aquela Ideia de corpo Lá Em Deleuze Gatari E tal Né Então Eu pensei Numa raiz Do medo Que eu vou trazer Aqui na voz Da Maria Gabriela Lançol Que diz assim Mostra-me O seu corpo Que é o medo Nada te separa Dos outros Diz-me Eu sou de vidro E vou quebrar-me Para sempre Quando eu li Esse trecho Eu fiquei pensando Que talvez Essa coisa De maquiagem Talvez Essa coisa De cabelo Talvez Essa coisa Toda Seja um pouco Isso Desse medo A transparência Desse sentimento De sentir-se vidro Com esse interior Tão complexo Que é o interior Da mulher Né E aí Eu trouxe Um outro Um outro trecho Da Da Maria Gabriela Lançol Né Que Desse livro Aqui ó Para a Seve E aí Eu trouxe Uma imagem Uma imagem Eu não sei Eu não sei Se alguém já fez Uma pesquisa Não deu tempo De eu fazer Porque ela fala De lobo Aqui E como O livro É de 2000 A A Clarice Picola Já tinha lançado Em 96 Mulher que corre Com lobos Eu não sei Se ela leu Se ela se afetou Eu não sei Não sei se tem pesquisa Na área Ou se ela mesmo Escreveu em algum lugar Ou se está lá Na biblioteca dela Né Porque ela tem Uma biblioteca Eu visitei Mas como eu não sou Leitora Da Clarice Picola Eu nunca me preocupei Com isso Só agora Que eu andei lendo Estudando Porque muitas alunas Minhas são leitoras Que eu resolvi Voltar Eu tenho uma edição De 1996 Logo que saiu Mas eu nunca 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 me atraiu A narrativa dela Né Agora até que eu estou Gostando Entrei mais Muito bem Então estou trazendo Uma imagem Que vem aqui Da Maria Gabriela Lançol Que tem Essa relação Com isso De se sentir Transparente E aí colocar Toda uma maquiagem Toda uma estética Que não te deixa Que não te deixa Ver você Como você é E aí eu estou trazendo Essa mulher Por dentro Né Que diz assim Uma imagem E aí eu vou trazer Antes um comentário Da Maria Helena Piteri Que ela está comentando Sobre esse livro Tá bom Ela diz assim Um novo corpo surge Um corpo estranho Constituído pela junção De elementos Díspares Do ponto de vista Lógico Por quê? Porque eu penso Que essa lógica Que a gente se cobra Ter Essa lógica Que aparece Em toda parte Essa lógica É uma lógica Digamos assim De um pensamento Racional Caindo tudo Que está aqui dentro Do pensamento Racional Moderno Que o pensamento Feminino Ele não consegue Se submeter A isso Pensa um pouco assim Aí a Maria Helena Está comentando Do livro Da Maria Gabriel Um ser inusitado Esse corpo Que surge É um ser inusitado Que simultaneamente Aparece Como um todo Mas que mantém Independência Entre as partes Ou seja Eu coloco Eu coloco lá A maquiagem Eu coloco lá O cabelinho A roupinha Mas por dentro Eu sou uma multidão De pessoas Díspares Estou viajando Aqui na noção De corpo Nesse corpo De mulher Aí A mulher Olha para si Agora vem a voz Da Maria Gabriela Também A mulher Olha para si Tem olhos De lobo Seus dedos São lápis E sua mão esquerda É um candeeiro Sempre aceso São esses vivos Que encorpou Ai É lindo É complexo o texto Mas é lindo Bem Aí eu fui Estou indo Tá bom? É Vou avançar um pouquinho Assim Depois eu vou Entrar para a parte Dos olhos E dos experimentos Aí eu vou trazer Uma autora brasileira Uma pesquisadora brasileira Chama Clarice Alcântara Ela trabalha com corpo Ela trabalha com performance Ela trabalha com esquizoanálise Que é a minha linha também E aí Eu trago dela Uma coisa que eu chamei De um susto Para a gente pensar Sobre esse corpo O corpo sacode É líquido aquoso Por ele destilam Todas as suas marcas As suas ideias Justas Suas verdades Constituídas Como que esse corpo Nosso Também vai retendo Tudo aquilo que é duro Que não quer fluir Tudo aquilo que O corpo sendo líquido Ele quer destilar Essas verdades prontas Essas coisas Constituídas Essas marcas Que querem se tornar Perene Mas que não Não deveriam Né gente A gente tem que fluir mais Muito bem Por fim Eu chamei de um papo sério É um papo muito sério mesmo E aí O papo É com a Naomi Wolf Né Ela tem esse livro Que eu aconselho muito A leitura Que é o mito da beleza É um livro pesado E ela está falando aqui Nesse trecho Nesse excerto Na verdade Que eu Que eu Separei É Ela está falando aqui Das jovens Né Anorexicas E bulímicas E ela está falando De uma certa ditadura Do corpo E ela vai fazer um comentário Fazendo um paralelo Com a Virginia Wolf Que eu já trouxe aqui também Em 1929 Lembra Que ela foi Que ela foi Numa universidade Para fazer uma pesquisa De bibliotecas E foi convidada A se retirar Porque na época As universidades Eram só masculinas E ela foi Ela foi Ela foi convidada A se retirar Pelo único fato De ela ser mulher Então A Naomi está contando Essa história E eu vou ler E é um assunto Mais um pouquinho Mais pesado Mas eu acho Que é importante Para nós Especialmente Porque Para a gente Se pensar Enquanto pesquisadora Enquanto Mulher Intelectual Enquanto Enquanto Mãe De mulheres Intelectuais De pessoas Da pesquisa Pessoas da universidade Enfim Um pouco assim Né Porque a gente Está num grupo De estudos Um grupo De estudos Apesar de ser Das 13 Noites Sagradas Ele é um lugar De produção De conhecimento Né E quando é coordenado Sistematizado Uma professora Doutora Né Que tem Toda uma Metodologia Então isso Então isso é um trabalho Acadêmico Né Gente Então vamos lá Ela Agora é a voz Da Virgina Da Naomi Wolf Que eu Que eu estou trazendo E ela vai começar A falar Da Virgina Wolf Virgina Wolf Em sua obra Um teto Sob todo Seu Teve uma visão De que um dia As jovens Teriam acesso As ricas bibliotecas Proibidas Das faculdades Masculinas Ela acreditava Com isso Que proporcionaria As jovens Uma liberdade Mental Em nossos dias Porém Diz Naomi Wolf As mulheres Ultrapassaram O cajado Que barrou A entrada De Virgina Wolf Avançando A passos largos As mulheres São Retidas Ah Deixa eu ler de novo Ela está falando Que nós Hoje em dia Ultrapassamos As barreiras De não poder Frequentar Uma biblioteca Pelo simples fato De sermos mulheres A gente Ultrapassou isso E a gente Está avançando A passos largos Na universidade Porém As mulheres Diz A Naomi Wolf São retidas Por uma barreira Incorpórea Não prevista Por Virgina Wolf Ela explica As mentes Estão se revelando Capazes Já os corpos Se autodestroem E aí Ela vai falar Quando visualizou Um futuro Para as jovens Nas universidades A clarividência De Wolf Pecou apenas Por falta De cinismo Sem o cinismo Seria inconcebível A solução Moderna Das escolas E faculdades Até a pouco Tempo Exclusivamente Masculinas Para o problema Das mulheres As mentes Foram aceitas Mas os corpos Não As jovens Descobriram Que Não poderiam Viver Dentro Daqueles Portões E dentro Dos seus próprios Corpos Ao mesmo Tempo Uma pancada Né gente É uma coisa Que a gente tem Que pensar Muito Que corpo É esse Né Que corpo É esse Muito bem E aí Para finalizar Eu queria trazer Assim Mais uma Ode Para Ultrapassagem Da invenção Dicotômica Né O corpo É o espírito Agora E aí Vou trazer Lá Eu fui na minha Tese Tem novecentas E vinte e três Vezes A palavra Corpo Colocada Lá Porque é uma Tese Do corpo Fazedor Que se torna Né Que é um pouco Isso também Que Isabela Trouxe Que Célia Trouxe No No lugar Que a gente Tá Sinto Vejo Penso Pensar É com o corpo Com isso Encerro A minha Fala Agora Vamos A Gabriela Obrigada Gente Ai Que pena Que eu perdi A fala Da Isabela Vou ter Que assistir Depois Cai bem Na hora Bom Gente O meu Pensamento Já vou Visando Tá tudo Um pouco Muito Bagunçado Vou tentar Trazer Aqui Trouxe As minhas Anotações Mas Tenham Paciência Que talvez Eu me perca Um pouquinho Bom É Complexo Pensar Esse corpo Né Esse tema Já tá Aí pairando Na minha cabeça Há algum tempo Principalmente Relacionado Ao gênero É Então Tô com muitos Conflitos Internos Muitas Perguntas Tô tentando Elaborar Tudo isso Mas vou tentar Trazer um pouquinho Do que eu pensei Pra vocês Então Acho que a primeira Coisa Que me veio Isso me veio Já quando a gente Tava falando Lá da casa Pensar Esse corpo Enquanto Casa Pensar Esse corpo Enquanto A primeira Casa Essa casa Esse primeiro Esse primeiro Espaço físico Assim Uma casa Mais individual Do que a casa Então E aí No encontro Sobre a casa Eu trouxe muito Essa questão De como Mesmo A nossa própria Casa Que deveria ser Um espaço Onde a gente Tem uma liberdade Onde a gente Tem um poder Apesar da deturpação Dessa palavra Poder Essa casa Ela é completamente Invadida Ela é invadida Por esse mundo Que tá fora Por uma sociedade Que muitas vezes Não tem os mesmos valores Que eu tenho E que invade A minha casa E esse corpo Também é invadido Por esses outros pensamentos Por essas ideologias Por infinitas coisas Então o nosso corpo Ele é invadido Desde o nascimento E aí Principalmente Se a gente Tá falando De gênero E a gente Pensa em mulher Nesse Gênero Que nos é colocado A partir do momento Que você nasce Você tem Um Sexo biológico E lhe Presenteiam Com um gênero E esse gênero Vem carregado De inúmeras coisas E acho que É muito fácil Pensar nessas Inúmeras invasões Que esse corpo Mulher tem Eu acho que A gente pensando Aqui no contexto Brasil Nosso Das nossas vivências Eu acho que A primeira Mais básica É o furar Das orelhas E isso É uma agressão Assim Leve Comparada Com as agressões Que sofrem Mais de 200 milhões De mulheres No mundo Hoje Tendo as suas Genitálias Mutiladas Então São agressões Constantes Desde o momento Do nascimento Aos nossos corpos Eu fui um pouquinho Lá no Caliban e a Bruxa Da Silvia Federici Para tentar entender Esse corpo Tentar entender Como Que a gente chegou Nesse lugar Né Desse corpo E aí Ela vai trazer Um pouco Sobre Como O desenvolvimento Capitalista Foi muito As condições Para esse desenvolvimento Acontecerem Foram muito baseadas No corpo Ela vai trazer O pensamento Do Michel Foucault Desse disciplinamento Desse corpo Né Que é uma forma Do Estado Da igreja De transformar As potencialidades Do indivíduo Em força de trabalho Né Então Ela vai trazer Diversas filosofias Ela vai falar muito Da filosofia mecanicista Que a Célia trouxe Um pouco Né Do Descartes Em que ele vai comparar Ele vai trazer Essas analogias Vão começar Essas analogias Do corpo Enquanto uma máquina Né Então Um corpo Que é Completamente É como se fosse Uma Uma matéria Bruta Assim Né Então É um corpo Que não sabe Um corpo Que não deseja Um corpo Que não sente Um corpo Que é puramente Um corpo Coleção De membros É E aí Essa Essa visão Que também Tem essa visão Da natureza Né De que a gente Tem uma natureza Que ela é Completamente Algo Sem vida Sem pensamento Sem desejos E que a gente Então Entende Como que funciona Mecanicamente Esse corpo Nosso E corpo Natureza E passa A explorar Isso Né Começa A ver Isso Como uma Máquina Então Que pode Ser capturada Para um Sistema Para que seja Para que todas As suas ações Sejam calculadas Organizadas Pensadas Tecnicamente Como Força De trabalho Né Então A gente Tem essa Visão Desse corpo Mecânico Esse corpo Máquina Que vai Começar A se instaurar E aí A Silvia Federici Vai trazer Uma visão Que eu achei Muito interessante Que é De como Foi preciso Destruir Um outro Pensamento Para que Esse pensamento Pudesse se instalar Que era O pensamento De um corpo De um ser Ligado ao cosmos Ligado a algo Maior Ligado A natureza Então Isso foi algo Que precisou Ser completamente Destruído Mesmo Essa Visão Animista Da natureza Que não Entende Separações Entre matéria Entre espírito Entre nós E a natureza Então Isso precisou Ser destruído Para que Pudesse Se instaurar Esse pensamento Desse corpo Máquina Para que Esse pensamento Corpo Máquina Fizesse parte Da nossa visão De mundo E aí Coincidentemente Eu Por outras razões Estava lendo Um outro texto Do Krenak E aí Quando Eu li Isso que a Federici Falou Eu me lembrei Dessa fala Do Krenak De ele contando De uma montanha No Rio Doce Que se chama Tatucraque Então ele fala Assim Quando Tatucraque A montanha Do outro lado Do Rio Doce Em frente ao lugar Onde estou agora Aparece com o semblante Fechado Cheia de névoa Em cima Com nuvens de chuva Pensamos Fica quieto Não inventa moda hoje Se ela está linda Com aqueles desenhos Sobre elas Entendemos Nossa Que dia maravilhoso Isso Isso bateu muito Com o que a Federici Estava trazendo Que era Como que Como que a gente Poderia criar Um corpo De proletariado Se a gente Se a gente Tinha um povo Que acreditava Que tem dias Que a gente Tem dias de sorte E tem dias sem sorte Tem dia que está bom Para sair Para fazer as coisas E tem dia que é melhor Ficar em casa quieto Então era preciso Fazer esse recorte Entre nós E a natureza E aí eu fiquei pensando Como esse corpo Esse corpo pensado Enquanto máquina Ele ainda nos assombra Então ele é um corpo Ele é um corpo Assim que precisa ser Meio que superado Para atingir Um ideal De ser humano Um ideal de homem E fica muito claro Para a gente Assim olhando No decorrer Do desenvolvimento Dessa sociedade Que cada vez mais O homem É identificado Com esse ideal E a mulher É identificada Com a natureza Que foram Esses binômios Que a Célia Trouxe um pouco E como é difícil A gente superar isso Porque isso não é verdadeiro A gente precisa Olhar De outras formas Para isso Daína Federici Ela vai trazer Essa visão Do Descartes Que se constitui Então uma relação Hierárquica Entre mente E corpo Como se a gente Precisasse Alcançar O desenvolvimento Dessa mente E esse corpo Ele fica Cada vez mais Submisso Eu não consigo Nem elaborar Isso Porque para mim Não faz tanto sentido Mas é algo Desse corpo Que está ligado A esse animal Assim Às vezes eles colocam Como esse animal Que precisa ser superado E aí É muito legal Pensar E até a Federici Traz isso De como esse corpo Como essa ideia Desse corpo repugnante Foi sendo criada Então a gente começou Essa questão Com respeito Com a vergonha Da nudez Os bons modos As boas maneiras Toda essa regulação De um corpo Que passa a ser Uma regulação social Então o modo De você andar Como você ri Como você caminha Como você se comporta Ao tossir Ao espirrar Tudo O seu corpo Passa a ser Algo que é Completamente controlado O tempo inteiro E isso é muito forte Para nós mulheres Eu sinto Pelo menos até hoje Essa regulação Desse corpo E aí a Federici Vai trazer também Um pouco sobre Como essa regulação Passou a ser Uma regulação interna Como a gente Cria Como essa estrutura De poder Começa a ser Começa a ser Instaurada dentro da gente A gente passa A fazer essa regulação Essa regulação Não existe somente fora Ela passa a entrar Dentro da gente E aí acho que tem Muito a ver com isso Que eu falei Desde a infância Eu queria trazer Um poema Da Elisa Lucinda Que eu achei Muito poderoso Chama Lua Nova Demais Dorme tensa A pequena Sozinha como que Suspensa no céu Vira mulher Sem saber Sem brinco Sem pulseira Sem anel Sem espelho Sem conselho Laço de cabelo Bambolê Sem mãe perto Sem pai certo Sem cama certa Sem coberta Vira mulher com medo Vira mulher sempre cedo E tem medo De ser estuprada Pelos bêbados Mendigos do aterro Tem medo De ser machucada Medo Sonha E acorda mal Porque menina na rua É muito nova É lua pequena demais É ser só cratera Só buracos Sem pele Desprotegida Destratada Pela vida crua É estar sozinha Cheia de perguntas Sem resposta Sempre exposta Pobre lua É ser menina Mulher com frio Mas sempre nua Então eu fiquei pensando Assim Pra mim veio muito forte Essa questão do gênero Assim Eu não consegui Ir pra um lugar De não pensar O gênero mulher Assim E principalmente Não principalmente Mas a gente tá aqui falando De artes manuais Né E É um lugar De mulheres Por infinitas razões Boas e ruins Mas assim Eu fiquei pensando Pra mim Hoje Eu enquanto mulher Vivendo nesse mundo Fazendo artes manuais Por quê? Né Por que que eu faço isso? E aí eu fiquei Um pouco vendo Pra mim Pra mim Assim As artes manuais Elas Elas A gente tem que ter responsabilidade Pra olhar pra isso Né Mas eu entendo Esse lugar Um pouco de subversão Assim Das artes manuais Né De olhar pra esse mundo Da forma como ele está dado Instaurado É E insistir Nesse lugar Desse trabalho Que Que eu vejo Que não necessariamente é Mas eu vejo como um trabalho Desse trabalho Em continuidade Com a terra Né Esse trabalho artesanal Né De que tem um processo De que Aquela pessoa Que tá se dedicando Ali Aquele Aquele trabalho Vai fazer aquele trabalho Do início Ao fim E aí eu acho Que a gente Em comunhão Com a natureza Assim Esse início Esse fim Tá junto Com a natureza E junto Com a gente Né Então Então pra mim Acho que tem um pouco disso Esse trabalho manual Assim De Ele é um trabalho Que se você for pensar Ele nem faz sentido No mundo de hoje Né A gente tem esse mundo Da prateleira Que a gente vai lá E tem tudo muito fácil Muito rápido Tudo pronto É Mas a gente sabe O custo De tudo isso Né E a gente Pelo menos pra mim Assim É esse É uma É uma suspensão Assim De tempo As artes manuais E uma relação Muito próxima Com a natureza Bem Acho que é isso Ufa Olha só Temos aí 15 minutos Pra gente conversar Sobre todos esses Atravessamentos E é interessante E é interessante observar Né Como a linguagem Nos aprisiona Nessa dicotomia Até pra falar De fluxo A gente tem que usar A linguagem Tem que ter uma política De narratividade Nascida E cultuada Digamos assim Numa gramática Da dicotomia É impressionante Como não Escapamos Da política De narratividade Que nos Subordina Né Isso é bom Eu acho Também Porque Tem que Reinventar Tudo Né Então é isso Tá aberta a palavra Eu acho que é interessante Você trazer a arte Né Nina Porque a arte Ela consegue Romper um pouco Com a linguagem Essa linguagem Falada Né Muitas das imagens Que você trouxe Elas expressam Muito esse Expressam um monte De coisa Que não é expressável Através das palavras Né Então foi muito legal Você Corporificar A conversa Né Trazer uma linguagem Mais corporificada Do que essa Porque a palavra Também ela é corporificada Mas não Da forma Com que a gente Está acostumada Né Então Você Essas imagens Foi muito Poxa Imagens incríveis Gostei muito Não conhecia Amor Não conhecia nenhuma A nossa política De narratividade Ela quer deixar fora O que as imagens Trazem É É Exatamente É Aí eu notei Algumas coisas Aqui Acho Primeiro Sempre impressionada Assim Como é que a gente Vai fazer Tecendo redes Lugares diferentes E chegamos Numa conversa Parece que a gente Ficou aqui Um mês Entrando em contato Uma com a outra Deve ter um campo Aí Acho que eu posso Falar Já começar a falar Do final Né É Acho que Várias coisas Passam por aí Quando A Nina É É Então vou Vou E da Isabela Mesmo Porque eu descobri Que tudo passa Por essa Por essa Questão É A Isabela Vai falar Assim Eu ouço Quando a Isabela Fala De uma aprendizagem Que se dá Através do corpo Que não é Necessariamente De chegar A mãe Que chega A avó Que chega Para a mãe Que chega Para a filha Essa passagem Não é um assim Ah, então tá bom Então eu vou te ensinar Senta aqui Você vai Pegar assim Na agulha E tal Assim Não São A própria proximidade Do corpo Às vezes O que O que está sendo Comido O que está sendo Em volta do corpo Então tem toda Uma corporeidade Espacialidade E isso é O aprendizado E não necessariamente O que a gente Entende como aprendizado Que é Passagem de um conteúdo De uma pessoa Para outra Então quando a Isabela Ela traz essa visão Geracional Me vem muito forte Essa O que é aprender Uma arte manual O que é aprender Com essas mulheres É estar em contato Corporal É estar junto É estar trocando Pequenas percepções Pequenos fluidos Pequenos Fluxos também Que é completamente Diferente Da ideia de educação Que a gente está Acostumado Aí quando a Nina Bota aquela foto Maravilhosa Que a Nina Tem essas fotos Maravilhosas A foto do corpo Me veio a ideia De que a gente Também fala muito Do corpo individual O indivíduo O indivíduo O indivíduo O indivíduo ainda é muito Forte E a Nina Traz uma foto De um corpo Coletivo Ali é um corpo Coletivo E outras fotos Também que ela Trouxe De corpos Que não é Um corpo só Por que a nossa Ideia de corpo É tão individualizada Também Como que a gente Exercita pouco Esse lugar Desse corpo Coletivo E esse corpo Coletivo Das artes Manuais Como é Potente O corpo Das mulheres Reunidas Uma mulher Bordando Ou tecendo É diferente De um corpo Coletivo De mulheres Fazendo Então Acho que vem Muito isso A gente Tece junto E aí de novo Reforçando o que a gente Está fazendo aqui A gente está separada Cada uma na sua casa Mas de alguma forma Alguma coisa é tecida Em algum campo Que a gente não sabe Que é Que está nesse meio Dos estados Dos lugares Que a gente está Porque De alguma forma A gente fez um corpo Coletivo Aqui nesse Nosso ambiente Mesmo que virtual E aí eu penso muito Que é uma pesquisa Que eu estou entrando Agora loucamente E não sei Mas que eu acho Que é fundamental É Da questão Da figura e fundo Uma amiga Virou para mim Esses dias E falou assim O branco O tecido branco É muito agressivo É muito violento E aquilo ali Me transformou Completamente E eu descobri Quanto que Eu não sabia Que eu tinha Um impedimento Em relação Ao início Do bordado Exatamente Por me deparar Com a tela branca E ter que colocar Alguma coisa em cima Né Essa ideia De figura E fundo Está cada vez Mais insuportável Para mim Porque ela é a ideia De natureza No mundo A gente coloca A Isabela Vai falar Vai falar Vai falar Da poesia Da Elisa Lucinda Essa menina Me veio Muito forte Uma poesia Muito forte Essa menina Como é que é Está sempre nua Essa coisa Da nudez A nudez É a natureza Total Mas na nossa sociedade Essa ideia De natureza Total É o não existir É uma mulher Na rua Então É uma pessoa Que É buraco Já vai falar Que não existe Porque não há Possibilidade Da natureza Desse ser Natureza Existir E ela é o final Dentro desse binarismo Dessa oposição Que a gente faz Ela é o final Total Da linha Da não existência Então muito bom Ouvir nesse momento Aqui nesse nosso encontro A poesia da Gabriela E outra coisa Que a Gabriela Falou também Que é Nas artes manuais Fazer essa suspensão Do tempo E eu fico Cada vez também Mais pensando Que tempo e espaço São muito juntos Então a suspensão Do tempo Também se dá Numa suspensão De um espaço Que eu tenho pensado Também muito Em questões de mapa E de territorialidade De caminhos Então a arte manual Ela vai traçando caminhos Ela vai construindo Uma espacialidade Mas é uma espacialidade Junto com uma temporalidade Como a Gabriela colocou É uma outra temporada Que nos leva Para uma outra temporalidade Que ela é contra Ela é revolucionária Ela é contra Essa máquina cartesiana Que você falou Pronto Eu falei aqui Nos comentários Muito obrigada Estou muito feliz Da nossa troca de hoje Muito bem Olha só Queria trazer uma coisa Porque eu não ia falar agora Mas como Veio essa foto Eu queria mostrar Um corpo Aqui Nesse lugar Nesse lugar Isso aqui Como um corpo Então Um corpo Aproveitando a questão Da figura e fundo Quando a Gabriela Fala da casa A casa é assim também Então Aí tem um corpo Nesse lugar Que eu estou me fixando Demais Sabe? Demais Esse lugar De Como é que eu ultrapasso Essas dicotomias Até mesmo a dicotomia Que tem a mesma raiz Tempo e espaço Como é que eu elaboro Um modo de pensar o mundo Através da razão Que não seja Digamos assim Fora do fluxo Porque a gente para o mundo Para pensar sobre ele A questão é Como é que eu faço isso junto? Como quando eu olho Uma pessoa E vejo Ela assim Quando eu olho Uma casa E vejo Ela Assim Eu não sei se dá para entender Mas é São os atravessamentos Não existe Nada Desconectado A não ser O nosso pensamento Que Foi habituado Por estruturas De poder Saber A criar Cisões Então A gente tem que ir ali Na reforma do pensamento É isso Porque o mundo Ele é todo assim Ele é assim A montanha Fala comigo Eu sou a montanha Não tem É na linguagem E no pensamento Que a gente criou Estruturas De separatividade Do mundo E aí A partir Dessa Desse lugar Dessa inquietação Da reforma Do pensamento Quais são as nossas Políticas De narratividade De vida De existência Que políticas São essas Quando a gente Reforma uma estética Uma estética Da continuidade Dos fluxos Quando a gente Não está 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 no pensamento A gente é uma cabeça Que nem uma Daquelas fotos A gente é aquilo Tudo junto Né Que outros gestos Vão passar A partir daí Né Enfim Muita coisa Está aberta a palavra Ai, queria só comentar Rapidinho Que assim Ai, nossa Fiquei até sem palavras Depois da fala Da Nina Agora, né E Gostei muito Como a Nina Trouxe esse corpo Enquanto corpo mesmo Trazer essas imagens Eu acho tão importante Às vezes A gente olhar, né Olhar Olhar com o corpo Mostrar com o corpo É E também comentando Sobre a questão Da fala da Gabriela Eu acho que da Célia E acho que até a mim Um pouco, né Como é muito curioso Que eu acho que a gente Partiu da mesma coisa Só que de lugares diferentes E assim A Federícia é uma grande Referência para a Nina Então Quando a Gabriela falou Eu achei super Legal, assim E acho que se ela Tivesse visto também A nossa fala Super também A ter a ver Porque Basicamente falei Sobre esse corpo Esse aprendizado do corpo E como A Célia também comentou Sobre Essa questão Dessa dicotomia Do corpo e mente E acabou que a gente Ficou passando por isso E eu ia comentar Uma coisa que a Célia Até falou Dessa corporeidade Dessa passagem do corpo E dessa memória do corpo Que é muito engraçado Que eu fico pensando Como eu aprendi A fazer as coisas manuais E eu tenho Algumas memórias De uma avó minha Que faleceu há muitos anos Que ela bordava E desenhava E pintava em pano de prato E que ela fazia Várias coisas Vários crochês E que eu conheci Assim né Eu tive só minha infância Curta com ela Que ela faleceu Eu era muito pequena E como minha família Sempre fala Nossa você aprendeu tudo isso Com a sua avó E eu nem lembro direito Gente Era criança Só que tem coisas Que eu sempre pego Eu sempre tive muito tempo De pegar e fazer Sabe Uma coisa intuitiva Uma coisa de corpo Uma coisa de criança Que vê uma pessoa fazendo E vai pegando isso Então é muito legal Mas enfim Eu achei maravilhosa A fala da Gabriela e da Célia Nesse sentido De trazer natureza e cultura Mesmo sem a gente conversar antes E foi uma coisa muito intuitiva Eu acho muito legal É isso Obrigada gente De novo Assim Por tudo Sempre Eu nem tenho mais nada Para falar Gente A minha cabeça Está um nó Com esses assuntos Mas é muito bom Poder vir aqui Compartilhar E ouvir vocês Porque Vai Parece que Os nós não se desfazem Mas vai esgarçando E a gente consegue Enxergar algumas coisas Né E eu quando eu fico Com Com umas questões Assim Que realmente Muito difíceis De ser trabalhadas De eu entender Onde é que está A resposta Assim As minhas duas Meus dois lugares Para onde eu fujo Assim Para encontrar Essas respostas São natureza E as crianças Eu acho que Elas sabem muito mais Do que nós Assim Esses são os lugares Para onde Quando eu estou perdida Eu falo Não Pera Natureza Deixa eu ver Criança Deixa eu ver Está fechado o microfone Nina Muito bem Então Eu acho que é isso Sabe É um programa Que Um encontro Que a gente Poderia Ainda Explorar muito Porque é um assunto Infinito E digamos assim Não sei se é o olho Do furacão Ou o próprio furacão É o furacão O corpo é o furacão Digamos assim Só existe corpo Nada além Não existe mais nada É tudo corpo Tudo Então Essa Essa reforma do pensamento É o que eu tenho agora tentado Dar língua para isso Sabe Não gosto nem do termo reforma Nem do termo pensamento Mas ainda não sei Como é que a gente vai lidar com isso Então queria agradecer demais vocês E pensar Que a gente agora está chegando No nosso último encontro Sobre o tempo Próximo encontro Então Queridas Agradeço demais A palavra aí E se vocês quiserem ter uma última palavra Está feito Agradeço também E agradeço a Gabriela De até ter colocado a gente no tempo A Gabriela De alguma forma Já jogou a gente no tempo Já empurrou E vamos lá Porque não dá para pensar Corpo sem fluxo Não dá para pensar fluxo Sem tempo E não dá para pensar Tempo Sem espaço Como a própria Célia já trouxe Muito bem Queridas Obrigada Não dá para pensar Eu estou Com licença E não dá para pensar Não dá para pensar Isso inclusive Obrigado.